Fala gente, eu sou o Paulo e hoje eu vim dar uma dica para vocês que hoje dia 7 vai lançar o aplicativo da Caixa para o cadastramento das pessoas né para receber o Corona Voucher e o seguinte desde ontem desde ontem eu já tava recebendo mensagens de texto no celular sabe aquelas mensagens tipo correntes no WhatsApp com links falsos para você clicar mensagens por SMS também de número de telefone eu já deixei aqui eu vou deixar aqui nos cartões para vocês um vídeo explicando sobre quais são os números que passam mensagens falsas que geralmente essas mensagens vem com links ou vem com informações para clonar as suas contas e já começaram a fazer isso né para tentar pegar o benefício de vocês 600 reais que vocês vão ter para receber então gente hoje vai ser lançado o aplicativo é ele é o aplicativo da Caixa Econômica é em hipótese alguma a caixa vai te ligar vai entrar em contato com você para você ir receber não é você que tem que procurar a caixa tá a caixa não não vai entrar entrar em contato com você não vai entrar em contato com você ó o Beltrano você tem os 600 reais para receber não então qualquer mensagem que você receber seja no seu celular seja corrente de WhatsApp seja onde for você pode descartar da caixa que seja na caixa tá é você é do seu interesse o dinheiro não é então vai atrás você a caixa não vai entrar em contato se você receber alguma mensagem não abre o link entendeu é não responde não liga de volta para o número porque é golpe já começaram a fazer isso no meu telefone não é por isso que eu vim alertar vocês hoje eu vou até se eu assim que eles liberarem eu vou colocar aqui embaixo na descrição é o link para vocês baixarem o aplicativo da caixa e fazer o cadastro se vocês têm bolsa família vocês não vão precisar fazer o cadastro tá é e assim eu espero ter ajudado vocês porque eu acontece comigo as pessoas mandam mensagem direto para mim só que eu sei né gente eu eu estudo eu sou bem antenado com essas coisas porque eu trabalho com vendas eu trabalho na internet então eu vejo muitos golpes por aí e assim eu tô reforçando porque tem gente principalmente idosos e eu tenho idosos que vêem meus vídeos principalmente meus vídeos falando sobre golpes entendeu então eu tô eu tô reforçando para vocês idosos não abram link nenhum que as pessoas mandarem para você no celular tá porque é tudo golpe tudo para tirar um pouquinho de dinheiro que vocês têm tá então eu espero ter deixado claro gente curte compartilha se inscreve e passa essa informação para quem precisa saber e fica atento aqui e fica atento nas notícias que vocês vão ver o aplicativo certinho para vocês baixarem para receber os 600 reais de vocês por três vezes tá bom até o próximo vídeo tchau tchau